Música Ok, muito boa noite caro amigo Telenauta da sua TV diário do sertão Depois da surpresa que me fizeram Quinta-feira que tomaram o meu programa Estou de volta agora No comando do seu programa Interview Programa esse que você vai ter a oportunidade De conhecer um pouco Da vida de muitas personalidades Aqui da cidade de Cajazeiras Inclusive você que está aí do outro lado Pode interagir conosco Através do site oficial www.diariodosertão.com.br Lá embaixo tem um espaço Para você deixar o seu depoimento É lá onde você vai mandar o seu abraço Sua pergunta, seu questionamento Sua crítica, enfim Fiquem à vontade para interagir conosco No programa Interview Da sua TV diário do sertão Desta segunda-feira que está só começando E temos um cast de grandes entrevistadores De grandes entrevistados Estarão conosco aqui Durante essa semana Começando com o pé direito Está ao meu lado aqui José Agnaldo Cardoso Mais conhecido como Agnaldo Cardoso Ele que é radialista, ator E atualmente é o secretário de cultura Do município de Cajazeiras Agnaldo, meu caro amigo Muito boa noite Prazer imenso tê-lo aqui ao meu lado Na TV diário do sertão No programa Interview Boa noite Conrado O prazer é todo meu Estar aqui participando Desse tão famoso programa O Interview Que vem trazendo à tona Mostrando Apresentando à cidade Personalidades E de onde veio cada um Isso é importante Porque a gente conhece Quem é quem Da nossa cidade E quem faz parte da sociedade Da nossa cidade Com certeza Obviamente vamos conversar também Sobre cultura E as ações Que foram Ou estão sendo desenvolvidas Nesse ano de 2013 À frente da Prefeitura Municipal De Cajazeiras Mas antes Eu quero saber um pouco mais Da sua vida Algumas pessoas já conhecem Poucos detalhes Mas eu quero mais detalhes Da vida de Agnaldo Cardoso A priori A sua origem Você é filho natural de onde? Sou de Cajazeiras Me orgulho de ser Cajazeirense Amo demais essa terra Minhas origens Minha mãe veio do Ceará Meu pai aqui da Paraíba Do Aguiar E Nasci no bairro das Capoeiras No ano de 68 E Não foi uma infância fácil Uma infância muito difícil Meu pai era alcoólatra O nome do seu pai? José Cícero de Maria Ainda vivo? Não, já é falecido Ele bebia muito E Era comerciante aqui Muito conhecido na época Mas ele bebia muito E vivia com minha mãe E Foi uma vida muito atrapalhada deles Até que Se separaram E aí minha mãe sofreu muito Para criar os filhos Que foi eu Mas eu e minha irmã Amazonina Gutenberg Já praticamente Rapazote Já conseguiu um emprego De repente já Trabalhou Arrumou emprego Casou E começou a ter a sua vida independente Mas aí minha mãe teve que ralar Para criar esses dois filhos Que era eu E a Amazonina Cardoso Graças a Deus Ela conseguiu Mulher solteira Vivendo com dois filhos Conseguiu criar os filhos Educar os filhos Da maneira que ela Pôde dar Eu agradeço muito Por esse esforço De ela ter se dedicado Para a sua vida Para os filhos Prova disso Como ela tem A questão de Gutenberg Cardoso Que hoje é bem conhecido Em todo o estado E graças a Deus Eu venho ralando Na minha vida E estou hoje aqui Trabalho Faço o que eu gosto O rádio E teatro São duas paixões Que eu adquiri Ainda na infância Vendo meu irmão Fazer rádio E assistindo A peças de teatro Que se apresentava No colégio de Ocesano Aí veio a paixão Pelo rádio E pelo teatro No caso São você Amazonina e Gutenberg E Gutenberg O Gutenberg é o mais velho É o mais velho Você é o que? O caçula? Seria o caçula? Não O caçula Dos homens seria eu Mas tem minha irmã Que é mais nova Há um ano Que é a Amazonina Muito bem Vocês moraram lá No bairro das capoeiras Mais ou menos aonde No bairro das capoeiras? No bairro das capoeiras Rapaz Eu não me lembro bem o nome Da rua Mas me lembro muito Era dos vizinhos Eu saí de muito pequeno de lá Tenho praticamente sete anos Mas eu me lembro do Martins Que ainda hoje Vive na mesma casa Lembro do Sinésio Que também Era comerciado E Seu Paulino Pronto Essas figuras Marcaram Porque eles Tinham venda lá E a gente comprava muito Essas questões de bombom Pipoca Quando o seu pai Se aproximou Você estava nessa idade Sete anos já? Não Não Eu já tinha praticamente Dez Onze anos de idade Quando aconteceu isso Foi justamente Quando eu comecei A despertar A minha paixão Pelo teatro E pelo rádio Aos dez anos de idade? Dez, doze anos de idade Entre setenta e oito Setenta e nove Teve também Muita influência Do meu irmão Que também Militava nessas duas áreas Teatro e rádio E aí eu acho que Por influência dele Eu terminei Me apaixonando Por ele Por essas Essas duas profissões E Hoje ainda Estou nativa Graças a Deus Trabalho na Rádio Oeste Já tem praticamente Mais de quinze anos Cerca de dezesseis anos Que estou lá Faço teatro Desde oitenta e três Já tenho bastante tempo No teatro Você lembra O primeiro espetáculo Que você foi assistir O teatro já estava de pé O Teatro Líderes Pires? Nada E onde é que tinha Esses espetáculos Que você ia assistir Aguinaldo? Os espetáculos Era num auditório Que tinha no colégio Do Cezano Cheguei a Inclusive A apresentar Nesse palco Do colégio Que hoje É onde Abriga a faculdade Que era aquela Primeira parte Onde começou O curso de filosofia Ali na parte de cima Tinha um auditório E ali era onde Apresentavam os espetáculos Praticamente era Um teatro Preparado para isso Tinha até Subterrâneo Abaixo do palco Certo? Coisa que o teatro Ica não tinha Que agora também vai ter O governador Está praticamente Dando uma Roupagem E transformando um teatro Num teatro De verdade mesmo E naquela época A gente contava isso E eu ficava na plateia Na época Isso nos anos 78, 79 Tinha uns festivais Que aconteciam de teatro Eu ficava na plateia Assistindo ali E me imaginando Estar Lá No palco Daí Foi crescendo Aquela vontade E até que um dia Teve a oportunidade De entrar Numa produção Que foi aqui Da universidade Da UFCG O palhaço e o filho da lua Contra o caçador da floresta Foi seu primeiro espetáculo Foi meu primeiro espetáculo De verdade Porque aí a gente Brincava Fazia essas brincadeiras Se bem que De onde eu morava Foi onde surgiu Um dos maiores grupos De teatro E os grandes nomes Do teatro da Paraíba Hoje Que é o grupo Foi o clube do Mickey Que depois passou A se chamar Grupo Terra Tá Mas Como eles já eram Entrosados E eu tinha chegado Depois Eu não tinha muito Envolvimento Tinha com os mais novos Que brincavam E era justamente Essas brincadeiras De teatro Que Vendo o teatro E brincando Foi que comecei A despertar Você lembra qual foi o primeiro espetáculo Que você assistiu Aguinaldo? Rapaz Lembro não Ou aquele primeiro Que você assistiu Rapaz É isso que eu quero pra mim Eu lembro De Adilson Dias Inclusive Eu tenho informações Que Adilson Dias Ele tá Num momento Numa fase muito difícil Da vida dele É Em João Pessoa Né Mas Coisas à parte Foi um espetáculo De Adilson Dias Chamado Viagem a São Saruê É um É um Uma literatura de cordel Que ele encenava Fazia um monólogo E aquilo dali Me encantou Vendo ele assim Me imaginando É Teve outra também Que eu vi Que foi até uma Ah Tá lembro Tá vindo na cabeça É É O O Rato Branco Na Noite Preta O Rato Branco Na Noite Preta Na Noite Preta Esse espetáculo O que é que retratou Nesse espetáculo? Esse espetáculo Foi um Foi escrito Por Gutenberg Na época Quando da morte Do Rato Branco Ah Que tinha aqui na época Lembro Isso Aí eles fizeram Ele fez esse trabalho Em cima Justamente Da Dos crimes impunes Que aconteciam Ficava por isso mesmo Nesse texto Citava justamente A morte De Rato Branco A do menino Que subiu Em cima Do Ingenio Pires E um Médico Matou Filho de uma lavadeira E aí tem outros E nesse Quem fazia o papel De Rato Branco Na época Era o de Jamilto Pereira Ah Jamilto Pereira? É Que teve uma cena Que eu Esse detalhe Eu não sabia dele Jamilto A Jamilto E eu Tenho uma cena Que ele fez Que ele chegava E baixava assim Mostrava Os órgãos genitais Mas ele era criança Mostrava os órgãos Entrar e sair correndo Para mostrar Como era A A A ousadia Do Rato Branco O Rato Branco Ele dizia Vou roubar sua casa hoje Ia roubar Roubava Entrava na sua casa Você podia se preparar Mas ele conseguia entrar Na sua casa E aí veio Outros espetáculos Também Na época Os grupos de teatro O Grupo Terra O Grupo Boiada O GTA O Grupo TAC E os grupos da época E a minha primeira oportunidade Que surgiu Foi justamente Esse espetáculo Da Universidade Da UFCG Que foi O Palhaço Do Planeta O Palhaço O Filho da Lua Contra o Caçador da Floresta Que era justamente Um índio Contra o Caçador da Floresta E aí era um Seu primeiro espetáculo Isso Seu papel foi qual Nesse espetáculo Eu fui o Filho da Lua O Filho da Lua É Era uma peça Na época Um tema Que era Muito polêmico Que era A desmata A desmatação Da Amazônia E Inclusive Eu acredito Que foi naquela época Que Chico Mendes Começou A lutar A aparecer Na defesa Da Amazônia E esse texto Baseado em cima De uma música De Vital Farias O Marcos Pequenos Que era um professor Aqui da Universidade Escreveu E aí montamos Esse espetáculo E aí foi A partir dessa peça Que eu apresentei No palco Que eu imaginava Estar nele Que foi nesse palco Lá do Do De Ocesane Que foi Esse espetáculo E aí a gente Conseguiu Viajar Para Festivais Aqui mesmo Na Paraíba E aí me despertou Essa 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 vontade E essa paixão Pelo teatro Essa paixão Do teatro Teve algum Preço Que na época Acredito que Na cabeça de muita gente Quem fazia teatro Era Era desocupado Era prostituta Você passou por essas Você também foi taxado Dessas coisas também Aguinaldo Rapaz Na verdade Existia muito isso Na época Inclusive Quando Dessa montagem Dessa peça Teve uma amiga Da minha rua Que queria entrar no espetáculo E não conseguiu Entrar no espetáculo E chegou para a gente De só Botou na cabeça Na verdade Era eu E a Amazonina Que estava Nesse elenco Eu fazia o papel Do palhaço Aliás Do filho da lua E a Amazonina Fazia o papel De uma seringueira E Essa menina Chegou a dizer Olha Esse povo aí De teatro Quando chega lá Em João Pessoa Bota droga Na sua comida E você Aí Rapaz Quando encheu A nossa cabeça Daquilo Eu fiquei Rapaz Eu não vou não Eu não vou não Aí Essa conversa Chegou para a minha mãe Aí minha mãe Disse Não Que conversa É Vocês não vão mais não Aí a gente Foi dizer Da notícia A gente não vai mais Porque Vocês vão botar Chegaram e disseram Colocar droga Não Que conversa É Aí o Tembeco Subiu nas paredes Que também estava Na produção Desse elenco Subiu pelas paredes Rapaz Que conversa É essa Quem foi que disse isso Rapaz Que história é essa Quer dizer Depois a gente Viu que era besteira Mesmo Fomos e representamos O município Nesse festival Que na época Era um festival Do Mobral Ainda existia o Mobral Era um festival Do Mobral E representamos Cajazeiras Nesse festival Você tem quantos Cento e quantos anos? Eu tenho Cento e Eu tenho 45 anos Na beira dos 46 anos Uma criança ainda É Obrigado Então de fato Assim Os primeiros passos Profissionais E também Se o Ganha Pão Foi no teatro Foi com o teatro Ou você teve Outra ocupação Antes do teatro Não Eu militei Entrei ainda Como gazeteiro Vindo de regional Eu inventava qualquer coisa Minha vontade era trabalhar Eu acho que toda criança Tem Até para ajudar Dentro de casa Toda criança tem vontade De aprender alguma coisa E ganhar dinheiro O Ministério Público Luta pelo trabalho infantil Mas eu acho que isso Já nasce Quando a gente já nasce Com vontade de trabalhar Não tem quem Contente isso não Você trabalha quando é pequeno Eu me lembro Que eu fazia qualquer besteira Para trabalhar Para ganhar dinheiro Para jornal Fiquei fazendo Ser gazeteiro Você lembra Qual foi o jornal Que você foi gazeteiro? Jornal A União Mas na época Os jornais eram tudo ligados Era a União Era o Correio da Paraíba Era o Jornal O Norte Tudo um pertinho do outro E era todo mundo Quando tinha uma matéria Todo mundo se juntava E fazia Era muito bom na época E aí se veio Até hoje Militando no teatro Gosto demais do teatro Infelizmente Quantos espetáculos Você consegue recordar? Quantos espetáculos Você já fez? Rapaz Aguinaldo Eu acho que Não acredito Que uns sete espetáculos Por aí Oito espetáculos Porque geralmente A gente monta uma coisa E a gente vai Por exemplo Tem um espetáculo Que Já tinha sido montado Mas eu entrei Nesse espetáculo Em Noventa e nove E a gente ainda Apresenta esse espetáculo Quando alguém aparece Tem Algum espetáculo Tem A gente tem Assim Diz Os espetáculos Que tem A pessoa Diz Não quero isso aqui Tem como montar Tem Rapidinho A gente junto Praticamente Tá fiado Todo mundo já sabe Suas marcas Junta e Apresenta Então De noventa e nove Para cá Eu já tenho o que? Uns 14 anos Que eu estou De um elenco De uma peça Que a gente Vem apresentando Então Não se O número Como se disse São sete a oito Espetáculos Praticamente Que eu Cheguei a participar De pequenos A grande Como o caso Da idade O Prometeo Acorrentado Que foi uma super Produção Aqui Leonardo Em memória Em memória De Leonardo Nobrega Um trabalho Belíssimo Aquele curso Você também fez Parte Você estava Juntos com a gente Fiz Fiz Foi a partir Desse curso Que ele Falou Da intenção De ele montar Esse espetáculo E a gente foi E o interessante Que ainda Eu era muito Imaturo Na época No teatro Fazia Mas Eu fiz de tudo Para ser um dos Deuses Da peça Inclusive Encontrei hoje Agora tarde Até mandar um alô Aqui para ele Satisfação Até vê-lo Que é o Mário Filho Eu disputando Com o Mário Filho Ele nem sabia Dessa disputa Mas eu Me esforçava Em casa Ensaiava Ensaiava Para ser quem? Prometeo? Foi Prometeo? Para ser Hermes Hermes Mas infelizmente Eu magrinho E Mário Filho Mais forte do que eu Aí Mário Filho Levou o papel Mas mesmo assim Leonardo Levou a gente Para uma academia Para a gente Malhar E aí eu conseguia Então Só que Eu acreditava Que era ali O seu papel foi qual Então? Eu fiz o papel Do Abutre Do Abutre? É Aí é onde é que está Eu achava que Eu só ia me destacar Se eu estivesse fazendo o papel De um deus E não de um Abutre Só que Depois No final de tudo Quando a peça montada E apresentada O momento mais chocante E o mais encantador Era o dos Abutres Aí foi que eu caí Então Na real Que O papel que você receber E você der de conta Nem se preocupe Porque você Nem sempre o mocinho Se destaca tanto Isso Exatamente Realmente o vilão Sempre se destaca mais Você que faz teatro Há muito mais tempo Tem essa experiência De anos Por que sempre o vilão Se destaca mais Que o mocinho? Qual o segredo? Não sei Mas eu acho que Pela trama Do vilão De querer Sempre Passar por cima Eu acho que Deve ser por isso E você já foi o que? Mocinho? Vilão? Comediante? Drama? Ou já fez de tudo um pouco? É, eu já fez de tudo um pouco O que é que você mais gostou de fazer? Agnaldo Cardoso no palco Gosta de ser o que? O comediante? De fazer a comédia? O drama? A comédia A comédia é gostosa demais É mais fácil rir do que chorar? É Para chorar Tem que ter uma carga muito emocional Muito forte Eu vou citar aqui o caso do Em estado de graça Não sei se você teve a oportunidade de ver Que era eu e Ediane Que fazia Era Santa Jesus e Santa E a peça era Um conteúdo muito forte Contando a vida de uma mulher Muito sofridora E De um filho deficiente Que é usado pela mãe Para se vingar do pai E No final de tudo Sim Ela vem atendo o sonho Pesadelo de que o filho Estava querendo Ia matar ela E no final termina acontecendo isso Então quando a gente terminava aqui Dali a gente ficava Se tremendo E chorando É trabalhoso É trabalhoso Construir o personagem Isso Desconstruir ele da sua persona Dá mais trabalho? Separar o personagem da pessoa? Eu nunca misturei Nunca misturei Quando eu estou criando meus personagens Eu procuro me orientar Procurar me inspirar em alguém do dia a dia Certo? Procuro sempre ver Quem pode A gente encontra muitos personagens No dia a dia da gente Então Quando você encontra alguém Isso aqui podia ser O dia a dia Um grande laboratório Uma pessoa Exatamente Isso aí Aconteceu Vou citar aqui Naquela Naquela Naquele curso Que foi Leonardo Que acabamos de citar Foi quando Leonardo Depois de eu distribuir o papel de cada um A gente fez um texto coletivo E ele chegou pra mim e disse Olha você vai fazer o papel de Dantinha Que era Amélio De Dantinha E aí Amélio Ele não Na época Ele tinha um problema na perna Não era Ele era muito cismado Mas eu consegui chegar Pra Amélio E eu ainda tenho Tenho esse cassete gravado Da voz de Amélio Pra fazer esse laboratório com ele Cheguei com ele Conversei com ele Disse que Eu tava Querendo conhecê-lo Pra fazer No teatro Representei ele no teatro Inclusive Ele foi pra plateia Pra assistir A estreia E É O papel Pra mim Esse contato Que eu tive com ele Essa gravação Que eu fiz com ele A forma de ele falar O diálogo dele O texto dele Que ele Essa geração de hoje Eu acho que não conheceu Mas O sonho de De Amélio Era Era ser famoso Né Era Ele falava que Um dia ia ser Roberto Carlos Pra ser um Paulo Ricardo E E o Rob Chegou a deixar o cabelo crescer Porque ele queria ser O Rob Do 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 Nudo Certo E Era essa viagem Eu consegui fazer esse papel E até que Tem alguém que comentou Que disse que Na Na apresentação Né Dessa 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 peça Desse esquete de teatro Na verdade Que foi feito Na conclusão Desse curso O João Célio Amaro Estava assistindo E ficou comentando Com a pessoa do lado E essa pessoa Que me contou Me disse isso Rapaz Que curso bom Que esse cara deu Que até o filho De Dantinho Tá feio Esse Pessoa que era o filho De Dantinho Achava que era Então você incorporou Legal Então Foi 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 Legal esse papel Essa experiência E aí Tem essa aprendizagem A cada dia A gente aprende com teatro Hoje eu tenho mais a vontade A gente quando Inclusive a gente Não posso nem dizer Porque eu pedi Para que não adiantasse O nome da peça Quem está no elenco Mas eu estou Ah tem peça nova agora? Tem A gente está montando O que se trata a peça? Quem? Não Aí eu vou entregar Eu vou entregar São três São três São três atores Não Dois atores e uma atriz Não vou adiantar muito Mas Quem são os atores? Não Aí você quer que eu entregue Mas Você deixou agora curioso Mas eu garanto para você Que é uma pessoa Que fica à vontade No palco É um espetáculo diferente Ou é algum remake? É um remake É uma pessoa que fica à vontade No teatro No palco Se juntando a outro Que fica à vontade Pronto Acredito que vai ser Um espetáculo grandioso Previsão desse espetáculo? Acredito que no final de janeiro Para fevereiro A gente tenha esse espetáculo Porque na verdade A gente está querendo Ter alguma coisa Para apresentar no teatro Teatro E inauguração Exatamente A gente quer ter alguma coisa Para estar apresentando Para não dizer Depois que só veio gente de fora Só veio os espetáculos Não A gente vai estar aqui Com os espetáculos É comédia ou drama? É uma comédia É uma comédia Muito interessante Aqui geralmente tem muita comédia É porque é difícil fazer É porque não tem plateia Para drama? É A plateia para comédia É mais fácil Porque é mais fácil Você ir para rir Do que para chorar A gente já chora no dia a dia A gente deve ser por isso Exatamente Exatamente Então é mais gostoso Chorar Então a comédia Ela está sempre por cima Eu não tenho certeza Já teve você no palco Deu assim um branco Aguinaldo? Já Já aconteceu isso? Já 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 deu branco E saí improvisando Passando por cima de tudo Até encontrar na cabeça Voltar e E voltar para o texto Já foi no No O dia em que criou o elefante São praticamente Umas 15 pessoas em cena E aí A peça Muito intensa Corre e corre Que aí É numa época Em que a peça Acontece na época Do Da década de Se eu não me engano 30 20 30 20 e 30 Da época Da morte do presidente João Pessoa E a gente está Comenta isso na peça Que mataram o presidente E agora Os perrepistas Estão ali E é um clima Dentro da peça Aí foi num momento desse Que Deu branco Deu branco Mas aí Sai emendando Emendando Até que Voltou Inclusive Eu me acho Uma pessoa Muito tímida No dia a dia Para falar em rádio Apesar de estar Apesar de estar no rádio Sou tímido demais Para estar Falando no rádio Para estar em cima De um palco Mas se for Num elenco De uma peça E eu tanto seguro Daquilo Eu me solto E me viro Em cima Como se diz No popular Eu viro o bicho Em cima do palco Com o meu personagem É por isso que eu estou lhe dizendo A questão desse novo trabalho O palco tem uma magia Que contagia no momento Com certeza Acho que já fiz teatro Algumas vezes Poucas vezes aliás E sempre no momento De entrar Fica aquela tensão Aquele frio na barriga Mas quando você entra Parece que uma energia Ele toma Toma Você incorpora Aquele universo todo Isso A gente parece que É tomado por aquele personagem Que era o caso Da peça Em estado de graça Que quando a gente Terminava Terminava Não todas Todas as apresentações Que tem umas Que são menos Outras são mais Mas tem a peça A apresentação Que a gente terminava Naquela tensão Chorando E tentando se equilibrar Se conter E voltar Para si A carga Muito forte Mas Em suma É muito bom É muito bom Com certeza São 6 horas e 30 minutos Nosso programa é ao vivo Vamos para o nosso Primeiro intervalo comercial E daqui a pouco Vamos conversar E saber Aguinaldo Como foi que ele Ingressou no rádio Como surgiu A vida e a experiência Dentro do rádio Aqui na cidade de Cajazeiras E falar também Sobre cultura Mas nosso amigo Alisson Rodrigues Já está aqui Com o Osco Online Mandando um abraço Manda aí Minhas saudações Aguinaldo Cardoso Obrigado Cabeção Um abraço Para você Cabeção Eu gosto muito de Alisson Vamos para o nosso Primeiro intervalo Daqui a pouco A gente volta Nesse baixo papo Com Aguinaldo Cardoso Ator Radialista E atual secretário De cultura De Cajazeiras O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha Possui o mais preciso centro De tomografia da região Com novo equipamento De última geração Veja as melhores razões Para você fazer a sua tomografia No Hospital Santa Terezinha Tomografia 24 horas por dia Inclusive sábados Domingos e feriados Todo suporte hospitalar A sua disposição Exames em crianças com anestesia Acesso rápido da ambulância Exame mais rápido Pelo sistema helicoidal É no Hospital Santa Terezinha Para emergência Telefone 3522-1777 E marcação de exames 3522-4773 Centro de Tomografia Do Hospital Santa Terezinha A sua referência Em exames de tomografia O Dr. Oscar Sobral Neto Está atendendo agora No Centro Médico Sabino Roling Marans Na rua Francisco Dércio Saraiva Número 365 Centro Por trás do Banco do Nordeste Atendimento de segunda a sexta Manhã e tarde O Central Lab disponibiliza Para você uma equipe técnica Com pós-graduação Nas melhores universidades do Brasil Além de tecnologia laboratorial De alta precisão Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros Com qualidade reconhecida Pela Sociedade Brasileira De Patologia Clínica O Central Lab Fica próximo ao Hospital Regional De Cajazeiras E se você precisar A gente vai até você Central Lab Cuida de você O melhor pelo menor preço Você encontra na Leia Livraria e Magazine Material para escritório Livros Papelaria Material esportivo Utilidades domésticas Presentes Brinquedos Artigos de aniversário Malas e bolsas para viagem Suprimentos para informática E relógios de todos os tipos Afinal A Leia Livraria e Magazine Está cercada de bons produtos Para você e sua família Acerte no melhor preço E pague como preferir À vista Com super descontos Ou a prazo a perder de vista No carnê, cheque ou cartão Leia Livraria e Magazine O ano inteiro com você A moda chegou em Cajazeiras De um jeito que você nunca viu Cheia de charme Maior estilo com menor preço As melhores marcas do mundo Por preços inacreditáveis Biotipo Mux Rocklu Darlu Marcas que inspiram E esperam você na loja Cheia de charme Onde a moda chega primeiro Agora Cajazeiras já sabe Onde tem os lançamentos da moda Cheia de charme Na rua Padre Manuel Mariano Número 80 Cheia de charme Moda masculina e feminina Cheia de charme Moda para todos os gostos Opa Um, dois, três O mágico é sua assistente Um, dois, três O coelho sabe o que faz Um, dois, três A selga, o mirão, berinjela e tomilho Um, dois, três É bom comer vegetais Um, dois, três Patinhos que abam E água fria Um, dois, três Agora vai esquentar Nova Estrada 2014 A única cabine dupla Com três portas A estrada em novo outra vez Tem um Natal tão completo Quanto o Lojão Rio do Peixe Nossas lojas estão esperando Por você com diversas ofertas Olha só Essa moderna estante Prêmio Fiazine Apenas doze vezes De vinte e quatro e noventa O Perio Elite Com três portas Corrediços de pé Por doze vezes De sessenta e sete e noventa Muita praticidade Com a lavadora Miller Que lava até dez quilos Somente doze vezes De vinte e nove e noventa Natal assim Você nunca viu Lojão Rio do Peixe Prazer em realizar seus sonhos TV Diário do Sertão A sua TV online De volta com o seu programa Interviu pela sua TV Diário do Sertão Batendo papo com ele Agnaldo Cardoso Ator, radialista e atual Secretário de Cultura do município De Cajazeiras Agnaldo, falamos sobre teatro Mas como surgiu Essa paixão pelo rádio Foi realmente Inspiração vindo Incentivo por parte do seu irmão Como foi que surgiu E aonde você começou No rádio aqui em Cajazeiras Se foi em Cajazeiras Foi em Cajazeiras Da mesma forma Ouvindo o rádio E acredito que foi em 75 O Tember que conseguiu Um espaço na difusora Rádio Cajazeiras Como operador E aí veio Trabalhando E No final dos anos 70 Para o início dos 80 Foi quando ele começou A trabalhar na Alto Piranhas Com um programa Programa Olho Vivo E aí Eu Me fiquei Gostei Gostei Comecei a A me interessar E Ele me levou Para Aprender a controlar Ser controlista Na época Acredito isso Que foi em 80 81 Se eu não me engano E A Alto Piranhas Era ainda ali Onde era o Apolo 11 Apertado Na época E Praticamente Eu era muito pequeno Também ainda Eu era baixinho Quantos anos mais ou menos? 80 Eu tinha uns 11, 12 anos Mas era baixinho Raquítico Tanto que Quando eu sentava Na cadeira do operador Não via nem a cabeça Do meu ocultor Nossa E naquela época Era difícil Fazer rádio Era Era Na época Na Alto Piranhas Era Fita cassete Era Várias fitas cassetes Cada comercial Era um cassete Daquele Você tinha que estar Juntando Era Vinil E Mas mesmo assim Eu comecei a aprender Comecei ainda a controlar Só que foi na época Em que venderam Alto Piranhas Para outro grupo E aí Me afastei do rádio Eu só vim voltar Mesmo A militar No rádio Foi no início De 86 Quando Entrei como Controlista Na rádio Patamuté E aí Foi uma fase Boa naquela época Dos anos 80 A rádio Tinha passado A ter Uma programação Local Que até então Era enlatada No final de 85 A rádio Parece que foi No final de 85 A rádio Foi vendida E Começou a ter A programação local Que até então Era enlatada E foi formar Essa equipa E foi quando Entrou Entrei nesse meio E aí E venha militando Fiquei até Eu acredito Que foi 89 Não 90 90 Na Patamuté Daí Foi afastado Fui para 97 Foi que Quando eu voltei Para o rádio mesmo Na rádio oeste Passei esse tempo Praticamente Até 2001 Também saí em 2001 Voltei em 2004 E estou até hoje Na Patamuté Hoje Como produtor No oeste É Fazendo produção Diretor de programação E Também Jornalismo Essa área de jornalismo Fazendo Até hoje E até Estou me dando bem Graças a Deus Sou valorizado Lá dentro da rádio Zerinho Praticamente É um pai Você passou por lá Teve a oportunidade De trabalhar Lá na rádio oeste É um trabalho É uma casa Que até hoje Me sinto bem Já recebi convites Para ir para outras emissoras Mas Eu me sinto seguro Na rádio oeste Porque eu que já está com Já tem uns Como eu disse a você 15, 16 anos Que eu estou lá Tem uma vida E eu estou lá Até quando O meu patrão quiser Graças a Deus Eu acho que ele Está satisfeito Com o que eu estou Fazendo dentro da rádio Inclusive Estou como secretário De cultura Também Eu tenho que Agradecê-lo Porque Pode-se dizer Que ele Abriu mão De um funcionário Para dividir Com a gestão Do município Que se não fosse ele Não teria Até inviabilizado Mas Ele Possibilitou Essa oportunidade Com certeza Que acredito eu Que vou ficar lá Ainda há muito tempo Certo Muito bem O Aguinaldo Como foi que surgiu A questão Claro Teve uma força Como se falou Da questão De Teve a questão De se abrir mão De Zerinho Para que você se tornasse Secretário de cultura Aqui do município De Cajazeiras Você esperava isso? Você almejou Em algum momento Na sua vida Ser secretário de cultura? Não Não Eu confesso Que eu não sou Uma pessoa Que tem muitas ambições Na vida Eu dou graças a Deus Com a vida que eu tenho Com a família que eu tenho Com o trabalho Que eu tenho Mas jamais Me passou Pela minha cabeça De ser secretário de cultura Agradeço a prefeita Por ter me dado Essa oportunidade De ter me dado Essa confiança Mas não me passou Pela minha cabeça Quando surgiu Começaram a ventilar nomes Eu jamais acreditei Que pudesse terminar Com a secretaria Como secretário Mas aconteceu Graças a Deus Passaram-se praticamente Já um ano Um ano difícil De muita dificuldade A gente Aquela coisa É uma frase Que eu aprendi Quando fazendo Do Prometeo Acorrentado De Hésculo Inclusive Tem mais Mais antiga Do que Cristo Diz assim É fácil para quem está No porto Excitar e aconselhar Quem está em plena tempestade A gente só sabe Da realidade das coisas Quando a gente está dentro Então Hoje eu vejo Como é difícil Levar o trabalho De uma secretaria É fácil para quem está lá fora Está criticando Está apontando saída Mas É difícil Não é fácil Mas graças a Deus A gente conseguiu ainda Fazer um trabalho Eu diria Até que um trabalho Tímido Mais Realizamos E as principais ações Que foram desenvolvidas Esse ano, Aguinaldo? Bom Aliás Como você Você também Como a maioria de secretários Pegou a prefeitura Em uma situação Muito comprometida É A gente ainda está Tendo Esse 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 reflexo Dessa Desse Desgoverno Que teve Que é a questão Dessas Dificuldades Que a administração Ainda vem enfrentando Mas conseguimos Realizar Algumas Algumas ações Dentro da pasta Como A criação Formamos o Conselho De Cultura O Conselho Municipal De Cultura Realizamos O concurso Do Rei Da Rainha Do Carnaval Que até então Era feito De forma Até Pelas informações Que tivemos Era uma Uma forma De baderna Onde a pessoa Que era o candidato Não tinha o respeito Merecido Porque eu vejo o seguinte Já é uma coragem Você se candidatar Um Para ir para ali Para frente Para fazer aquilo Que é exigido E ainda mais Você fez Motivo de chacota E até mesmo Está sendo o alvo De latinha de cerveja Então a gente esse ano Moralizou Esse Concurso Para a escolha Do rei Da rainha Criamos o Conselho Também Realizamos A Conferência Municipal De Cultura De onde Enviamos Três Representantes Daqui Para o Conselho Para Para A Estadual E da Estadual Conseguimos ainda Dois nomes Que foi Oswaldo Moesia E Fernando Inácio Que foram representar A Conferência De Cultura Em Brasília Representando O município De Cajazeiras Também Realizamos Lançamos O edital Do Fumic Que esse ano Foram contemplados 25 projetos E Está em torno De quantos Em real Dos projetos Aprovados Dos 25 Aprovados Chega em torno De uns 64 mil Reais E dos Remanescentes Da gestão Anterior Ainda Do edital De 2011 Restaram Duas parcelas A serem pagas Então Em comum Acordo Com o Conselho Chegamos A definição De que Destinaríamos Um recurso Desse montante Que foi Do edital Para Para O pagamento Do restante Dos que Tivessem Do edital Passado Então Para isso As pessoas Teriam que Enviar projetos Para Reembolsar Esse dinheiro As pessoas Que mandaram Foram Praticamente Poucas Mas Chegou Em torno De 20 Pessoas Então Ao todos Foram 45 Pessoas Dos remanescentes E justamente Desse edital Que estão Recebendo Recursos Do FUMINC Para Produção Artística Quando se fala em produção Artística Não é só teatro Não Teatro Dança Arte visual Artes plásticas Artesanato Música Inclusive Nós Tivemos Essa ideia Que Nesse final de semana Agora Que Vamos ter Sexta, sábado e domingo Vamos estar realizando Um evento Uma mostra De cultura Em cima De projetos Desses projetos Que estão Recebendo Os recursos Do FUMINC Não são todos Os projetos Que são Como acabei de citar São 45 Autores Mas Desses projetos A gente pegou Os que já estavam Prontos E montamos Uma programação E Vamos estar Realizando agora Na Praça do Leblon Dia 20 21 e 22 Sexta, sábado e domingo A primeira mostra FUMINC De artes Dois espetáculos De teatro Vão estar Se apresentando Grupos de danças Dança de rua Danças Folclóricas Apresentações De música E A novidade É aqui Vamos estar fazendo isso Debaixo de uma lona De circo Vai ser montado ali Naquela parte alta Do Leblon Um circo Um mini circo Onde vamos estar Fazendo o evento Dentro desse Onde vamos estar Repita as datas Agnaldo 20 e 21 e 22 Sexta, sábado e domingo Agora Nesse final de semana Entre outras Também A realização Realizamos O concurso Da logomarca Do município Muito interessante Acho que foi a primeira vez Que fizeram isso Foi a primeira vez Que fizeram Escolheram a logomarca Muito bonito Ficou Também achei Foi das logomarcas Aquela Foi a que mais Me encantou Também Realizamos A Semana Da cultura Ali na praça Nossa Senhora De Fatma Realizamos Já está pronta A minuta da lei Que cria O sistema Municipal De cultura Que Inclusive Já está Com a Prefeita Denise Se não Ela já Deve ter enviado Para a câmara Que ela Da última vez Que a gente Conversa com ela Ela me informou Que estaria enviando A câmara Que é onde Cria o sistema Municipal de cultura Que aí é onde Nós vamos receber Recursos diretamente Do ministério Para projetos Culturais Vai ser Um pouco Diferente Porque Os recursos Que nós temos aqui É praticamente Dos tributos Do município E É uma vez por ano E esses recursos Não só Vai ser Praticamente Um recurso Que a gente Vai estar Os 365 Dias do ano Para projetos Culturais Mas assim O projeto Suponhamos Eu tenho um projeto Foi aprovado Consegui um valor De um valor X Para que eu Invista e produza Mas Existe uma questão De prestação De conta Vocês fiscalizam Se aquele dinheiro Está sendo bem investido De forma correta Cobram disso Como é que funciona A questão Da contrapartida Que vocês dão Em relação a isso Veja Como por exemplo Essa primeira parcela Que pagamos agora Do Fumic Desse ano Para receber A segunda parcela Você vai ter que Prestar conta Que você aplicou Realmente Aquele recurso No seu projeto Ou Se então Você Botou Guardou Abriu uma conta Bancária Exclusiva Só para aquele recurso Guardou Para quando tiver Com todo o recurso Realizar o seu projeto E aí Daí é que a gente Vai tendo Esse controle Desses recursos Se bem que Existe muita Muita gente Inclusive Teve projetos Esse ano Que não foram aprovados E teve neguinho Que foi para o raio Criticar Dizer que Houve isso Que houve aquilo Que houve fraude Na forma Em que foi Escolhido Os projetos Mas só que Se tivesse procurado A secretaria E tivesse realmente visto Que como no caso Pessoas inadimplentes Que enviaram o projeto E mesmo assim Queriam ser aprovados Então Temos esses dados Lá Na secretaria E a coisa Funciona Dessa forma Você recebe O recurso Aplica Presta conta Recebe o restante Aplica Presta conta O que é que O município Ganha com isso? Esses projetos Porque são aprovados Eles têm A sua contrapartida Social Para a comunidade Só esse ano Por exemplo Eu Na secretaria Recebi Vários Ofícios De várias escolas Solicitando Apresentações De Grupos de teatro Grupo de dança E o 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 Essas contrapartidas Que vem para o município Então a gente tem O que oferecer Venha, pede Então toma aqui o espetáculo Quando não A gente está fazendo justamente Esse evento Aqui na Praça do Leblon Justamente para ter Não só Ficar restrito A escolas E Associações Mas A Abrir para toda a comunidade Botar numa praça pública E mostrar Para onde os recursos Estão sendo Estão sendo aplicados Estão Para onde estão Indo E Mostrar Os artistas Que a nossa terra tem Muito bem Quero mandar um abraço Para os amigos Que estão espalhados Pela Paraíba Nos assistindo E também pelo Brasil Temos Terezina Temos Fortaleza Mossoró Petrolina Bodó Congorre Sif Jobatão É isso Prodição Jobatão Dos Guararapes É isso Pombal Uma grande audiência Goiânia Ribeirão Preto E Guarulhos A todos vocês aí Nessas cidades Que acabei de citar Um abraço Um beijo E muito obrigado Pela sintonia Aqui no nosso programa Intervio A audiência é muito boa Tem mais Jaboatão Perdoe-me Jaboatão Dos Guararapes Valeu Obrigado Produção Aguinaldo A gente já está caminhando Para os momentos finais Vamos para o nosso Último intervalo comercial E daqui a pouco Eu volto com o jogo rápido Mas eu vou deixar Uma pergunta Já formulada Está começando a surgir Alguns rumores Que você poderia deixar A Secretaria de Comunicação De cultura Aliás Isso é verdade ou mentira Você responde daqui a pouquinho Depois do intervalo comercial O Complexo Médico Hospitalar Santa Terezinha Possui o mais preciso centro de tomografia da região Com novo equipamento de última geração Veja as melhores razões para você fazer a sua tomografia No Hospital Santa Terezinha Tomografia 24 horas por dia Inclusive sábados, domingos e feriados Todo suporte hospitalar à sua disposição Exames em crianças com anestesia Acesso rápido da ambulância Exame mais rápido pelo sistema helicoidal É no Hospital Santa Terezinha Para emergência Telefone 3522-1777 E marcação de exames 3522-4773 Centro de Tomografia do Hospital Santa Terezinha A sua referência em exames de tomografia O doutor Oscar Sobral Neto Está atendendo agora no Centro Médico Sabino Roling Marans Na rua Francisco Dércio Saraiva Número 365 Centro Por trás do Banco do Nordeste Atendimento de segunda a sexta Manhã e tarde O Central Lab disponibiliza para você Uma equipe técnica com pós-graduação Nas melhores universidades do Brasil Além de tecnologia laboratorial de alta precisão Sabe qual é o resultado disso tudo? Exames rápidos e seguros Com qualidade reconhecida pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica O Central Lab fica próximo ao Hospital Regional de Cajazeiras E se você precisar, a gente vai até você Central Lab, cuida de você O melhor pelo menor preço você encontra na Leia Livraria e Magazine Material para escritório, livros, papelaria, material esportivo, utilidades domésticas, presentes, brinquedos, artigos de aniversário, malas e bolsas para viagem, suprimentos para informática e relógios de todos os tipos Afinal, a Leia Livraria e Magazine está cercada de bons produtos para você e sua família Acerte no melhor preço e pague como preferir A vista com super descontos Ou a prazo a perder de vista no carnê, cheque ou cartão Leia Livraria e Magazine o ano inteiro com você A moda chegou em Cajazeiras de um jeito que você nunca viu Cheia de charme Maior estilo com menor preço As melhores marcas do mundo por preços inacreditáveis Biotipo, Mux, Rock Lu, Darlu Marcas que inspiram e esperam você na loja cheia de charme Onde a moda chega primeiro Agora Cajazeiras já sabe onde tem os lançamentos da moda Cheia de charme Na Rua Padre Manuel Mariano, número 80 Cheia de charme Moda masculina e feminina Cheia de charme Moda para todos os gostos Um, dois, três O mágico é sua assistente Um, dois, três O coelho sabe o que faz Um, dois, três Acel, galmeirão, berinjela e tomilho Um, dois, três É bom comer vegetais Um, dois, três Patinhos que abam E água fria Um, dois, três Agora vai esquentar Nova Estrada 2014 A única cabine dupla com três portas A estrada de novo outra vez Tem um Natal tão completo quanto o Lojão Rio do Peixe Nossas lojas estão esperando por você com diversas ofertas Olha só Essa moderna estante prêmio Fiazine Apenas doze vezes de vinte e quatro e noventa Roteiro Elite com três portas corrediços de pé Por doze vezes de sessenta e sete e noventa Muita praticidade com a lavadora Miller Que lava até dez quilos Somente doze vezes de vinte e nove e noventa Natal assim você nunca viu Lojão Rio do Peixe Prazer em realizar seus sonhos TV Diário do Sertão A sua TV online Muito bem, de volta com o seu programa Uma interviu pela sua TV Diário do Sertão E já trago nesse último bloco uma boa informação Pra você que vive aí na internet Tá doido pra dar uma vasculada no Facebook Da sua namorada, seu namorado Pra saber se tem alguém curtindo, cutucando Você quer saber as últimas novidades Mas de repente a sua internet não está ajudando É porque meu caro amigo Telenauta Você ainda não tem a melhor internet da região Que é a Netline Está presente em mais de vinte cidades do Alto Sertão da Paraíba E Centro Sul Cearense É uma equipe técnica altamente competente e pontual E aliás, a única verdadeiramente com fibra ótica Não é propaganda enganosa não A Netline tem fibra ótica de verdade E leva a melhor internet com mais velocidade Pra você aonde quer que você esteja Então não perca tempo Adquira já os serviços da Netline E vá aderir também aos planos que são espetaculares E tenho certeza que um deles cabe no seu bolso É fácil, é só ligar 0800-281-4437-3531-2016 E ainda temos o nosso site Que é o netlinetelecom.com.br O endereço é a Avenida Presidente João Pessoa O Centro Comercial de Cajazeiras Estou falando da Netline aqui da nossa cidade Aguinaldo, gosto de poder conversar mais tempo com você Mas o tempo voou rápido Eu deixei a pergunta no último bloco É verdade esses rumores que dizem que você irá sair Da Secretaria de Cultura do município de Cajazeiras? É verdade ou mentira? Não, isso é conversa Como se diz, é conversa da oposição Muita gente, tem neguinho aí que está doido que eu saia Mas só saiu se ele está da vontade da prefeita Eu acredito que ela não está querendo mexer no governo agora Na equipe Porque na última reunião O que ela deixou bem claro é que estava satisfeita com o trabalho de todo mundo Entende que a crise afetou todo o governo Mas a administração conseguiu Mesmo assim mostrar Sobreviver Sobreviver e mostrar trabalho Então ela mostrou-se satisfeita Por ela, ela não tem intenção de mexer no governo Mas aí é aquela coisa É um cargo público A gente está aqui de passagem Está na vontade da prefeita Confesso que nesse ano eu aprendi muito para mim Foi uma experiência nova A administração Ver como a coisa acontece E eu acredito que se tiver mais um ano Um tempo pela frente Você pegou gosto pela coisa? Não seria gosto Agora eu sei por onde devo seguir Quais são os caminhos Praticamente, como se diz Eu fiz o curso Agora estou pronto para Está entendendo Então, como se diz Repito, uma experiência nova E já aprendi bastante esse ano Acredito que se tiver mais essa oportunidade Eu estarei até Quando a nossa prefeita Denise quiser Vamos para o nosso jogo rápido Cito algo que diz E você diz a primeira coisa que veio à sua cabeça Você tem medo de alguma coisa? Do homem Em que sentido? É difícil É uma criatura difícil De se lidar Hoje ela é uma pessoa Uma coisa amanhã Já é diferente Sua melhor lembrança de infância? Meus pais Seus pais? Seu pai e sua mãe? Isso Apesar das dificuldades que você passou Você citou que seu pai era alcoólatra Que deu trabalho e tal Você guardou alguma mágoa dele? Não Nenhuma Sentiu falta dele? Em algum momento da sua vida? Sinto E ainda sente? Sinto Sinto Família? É tudo Você arrepende de alguma coisa na vida? Não Arrependi de não ter feito O que já me deu vontade de fazer Ainda toparia fazer algumas coisas que você não fez? Com certeza Tem tempo ainda Arrocha não Então Ainda tem um tempinho Ainda uma criança Se você tivesse a oportunidade de poder conversar com seu pai mais uma vez Faleceu em que ano, Aguinaldo? Ele tem uns 5 anos que ele faleceu 5 anos? Se você pudesse ter a oportunidade mais uma vez de estar com ele O que você gostaria de falar para ele? Dizer para ele? Que eu o amei muito Amei não, eu amo, né? Que a gente nunca esquece Apesar dos pesares, mas é pai Qual a lembrança mais viva que você tem dele, Aguinaldo? Do seu pai? Comercializando Ele era comerciante Ele vendeu o que? Ele foi dono de um depósito de fumo aqui E em seguida ele terminou como uma banquinha de bijuteria Terminou pobre Meu pai teve condições, foi rico, mas terminou na miséria Como se diz, praticamente Você acha que ele quis? Porque foram covardes com ele? Não, não Porque ele quis Ele farrou muito Ele curtia muito Aí, se você não se prepara para o futuro É verdade Aí o futuro me engole Com certeza Aguinaldo, casado? Casado Quantos filhos? Tenho três filhos Três filhos? Quem são os seus três filhos? O mais novo é Felipe Felipe José Ferreira Cardoso Justamente o José por conta do meu pai E porque também veio meu nome também por conta do meu pai Cadígia Ferreira Cardoso Que está aqui comigo Está aqui ao vivo comigo E Dandara Lua Cardoso de Oliveira Que é mais velha? É mais velha, 21 anos 21 anos? É Essa daí está na cursando Contábeis na cidade de Sousa É mais velha Amo demais os meus filhos Os fins justificam os meios? Aguinaldo Cardoso Acredito que sim Se não fosse radialista Se não fosse ator Gostaria de ser o que? Rapaz, o meu sonho era ser engenheiro eletrônico Engenheiro eletrônico? Mas justamente porque A ligação do rádio Eu tinha rádio E mexia muito Não só no rádio assim Mas o rádio Dentro do rádio Dentro do rádio Mexei E eu era Dentro de menino Que eu era muito Poliçoso nessas coisas Como se diz Malino Malino Como se diz Abrir rádio Consertar E aí Veio esse gosto também Por isso Por esse lado Da eletrônica Em si Certo Se bem que o que dominou Mesmo que prevaleceu Foi o rádio E o teatro Aguinaldo Você tem muitos anos de experiência Na radiofonia cajazeirense De ouvir De trabalhar De escrever De produzir Você tem uma visão Privilegiada De anos ou décadas Dentro do rádio Aqui no nosso município Que nós Você daria à imprensa hoje? Rapaz Atualmente Hoje O que falta na imprensa É a liberdade Que não se tem Infelizmente Eu daria cinco Daria cinco? É Pela qualidade Ou pela falta de liberdade? Pela falta de liberdade A qualidade é demais Mas a imprensa Tem muita gente Que é comprometida Com Não com o que faz Mas com Seus interesses O bolso É Certo E deixa de fazer Cumprir o seu papel Verdadeiramente O seu papel Que deveria estar cumprindo Para pensar Nos seus interesses E no seu bolso Então infelizmente Falta muito isso São poucas as pessoas Que tem coragem De Ter a liberdade Mesmo De 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 expressar O que Na realidade Quer dizer Mas infelizmente Um sonho Um sonho Rapaz Eu acho que hoje Eu vivo um sonho A minha vida Ser secretário É um sonho? Não A vida que eu tenho hoje Com Com A minha família Mas não tem nenhum outro sonho? Algo que você gostaria De Alcançar Ou conquistar? Eu acho que É ver os meus filhos formados Todos eles formados E que aí eu tenho a certeza De que Eles vão Viver bem no mundo Mas se eu morrer Antes disso Sem vê-los Cada um Sendo como se diz Dono do seu nariz Aí Para mim Não é um país Interessante Eu quero vê-los Formados E dono de suas próprias casas E dono de suas próprias famílias Isso Cada um independente Agneldo, obrigado pela participação Eu agradeço Desejo a vocês sucesso Que você possa continuar aí na cultura Fazendo cultura aqui no nosso município Obrigado Sucesso para você Sucesso também para você E aqui para a TV Diário do Sertão E obrigado por essa oportunidade Vim para aqui nervoso Mas aí Acaba relaxando Fica à vontade Fica à vontade E foi bom, viu? Muito bom Obrigado Sucesso, meu querido Boa sorte E o espetáculo Para relembrar Dia 20 20, 21 e 22 Na Praça do Leblon Gratuito Gratuito É a primeira mostra Fominque de artes Teatro, música, dança Artesanato, literatura Espetacular Poesia, música E espetáculo sicense também Certo? Show de bola Vamos passar a bola agora para a Souza Com o nosso amigo Jackson Queiroga Que vai entrevistar agora O Tenente Coronel Carlos Jean Benício Alexandre Ele que é comandante O Corpo de Bombeiros Da cidade de Souza Um abraço para você Boa sorte Com você agora Jackson Queiroga E até amanhã Com mais um interview O Corpo de Bombeiros É senhorol